Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu trouxe uma receita pra vocês, né? Muito fácil, muito boa de fazer. Gente, uma receita de coxinha de carne do sol com requeijão. Olha que delícia! Gente, olha aqui. Essa carne do sol, eu que fiz, né? Tem um vídeo aí mostrando como é que eu fiz a minha carne do sol, né? Eu preparei aqui, essa daqui, dei uma lavada só com água quente, porque não precisa se escaldar. Porque o jeito que eu faço não pega sal, né? Não fica salgada demais. Eu coloquei 280 gramas de carne do sol, bem pouquinho, pra gente mesmo aqui, né? Eu mostrar pra vocês como vai ficar essa coxinha. Além da carne do sol, eu vou colocar requeijão também na coxinha, fica uma delícia. Gente, ó, coloquei aqui, ó, pra receita que eu vou fazer. Um tomate meio, ó, grande esse tomate, viu gente? E uma cebola grande, tá vendo? Eu piquei ela, pra mostrar pra vocês que vai ficar mais fácil, viu de ficar menor. É, nem não dá metade de um pimentão, coloco pouquinho, né? Pra não ficar com muito gosto, assim, um pimentão forte. Coloquei dois dentes de alho pequeno, ó, tá vendo? Gente, eu tô gravando sozinha hoje, minha espelha tá no quarto. Ó, gente, eu coloquei esse coentro aqui, ó. Esse aqui é o sal do coentro, né? Eu usei o coentro e depois eu fico usando o talo. Acho que eu gosto de usar esse aqui. Não jogo no mato não, gente, eu adoro esse aqui. Muito bom. E quando eu tenho o coentro, eu vou usando, vou usando depois. Eu vou usar o talo que é a mesma coisa. Pra mim, né? Até melhor. Esse aqui, gente, é o cozimento da carne que eu vou fazer pra vocês, tá? Eu vou, agora eu vou virar aqui, eu vou colocar, vou mostrar pra vocês como é que eu faço a carne. Eu vou colocar ela no fogo aqui, essa carne, e vou... Depois eu vou voltar com ela pronta, tá? Agora eu vou colocar a cebola, tá? Que é aí, como eu te falei, uma e meia, uma e meia. Eu vou colocar aqui, gente, essa receita aqui, né? É só pra modificar. Você vai ter uma coxinha essa de galinha boa, de camarão. Uma coxinha de camarão, já imaginou? Uma delícia, né? Eu ia fazer, mas tá muito calmo. Camarão. Aí tempera a carne bem temperadinha, se ela vem com gente, filmadinha. Essa é uma delícia. Aí eu vou botar aqui, vou fazer a massa, né? Pra vocês verem de novo. E vou voltar. Mostrando pra vocês como que eu faço a massa. Gente, colocar um tomate. Ó, o tomate tá aqui, vou colocar agora. Vou colocar todos os tomates. Aqui. Eu gosto de muito tomate. Vou colocar o comitão. Ó, vou colocar o comitão também. Essa receita aqui, ela é muito fácil de fazer, mas é rapidinho também, né? Vou colocar a carne agora, ó. Tá vendo? Vou colocar a carne agora. Vou colocar o comitão, tá? Ó, vou colocar o comitão. Vou colocar o comitão, ok, gente? Vou colocar... Ó, vou colocar bem pouquinho, tá? Vou colocar ela pra cozinhar, gente. E vou voltar. Porque mais ou menos, ó, uma picadinha de sal. Só mesmo a gosto, viu? Porque aí tem sal na carne. Eu vou voltar com ela no zíper, tá bom? Gente, voltei. Gente, eu vou colocar aqui, ó, um litro e meio de água. Pra gente fazer o recheio da coxinha, tá? Agora. Fazer o recheio da coxinha não, gente. Vou fazer a massa da coxinha. Ai, Jesus. Não quero gastar quando ela tava atrás, tá? Eu prometo que agora não vai pegar mais pouco, hein? Agora tô esperta. Coloquei também no gusculé de azeite, né? Olha. Vou colocar aqui um dente de alho. Um dente e meio de alho. Bem, aquele grande, sabe? Porque o dente... Mais ou menos dente e meio de alho que eu coloquei aqui. Pra dourar. Aí eu vou colocar aqui na... Na douradinha pra não ficar curto, né? Eu amasso. Quando eu faço no frango, aí eu já coloco o temperado, o peito de frango e a... No caldo eu já falo que já amasso. Mas como não é de frango... Fazer outra... Fazer outro caldo, né? Pra nem colocar, né? É separado da casa. Tá? Tá? Eu vou colocar bem certinha. Tá? Me enxerar ela pra... Humm... Fazer a coxinha. Fazer a coxinha. Fazer a coxinha. E a cebola, tá? Eu cortei mais ou menos uma cebola. É. Depois que ela murchar aqui, ela diminui, tá, gente? Eu vou ter tipo... Ela murcha tudo pequenininho. Deixa ela bem ficar... Eu vou colocar aqui só o quenço na água. E vou colocar aqui só o finó. E aí eu vou terminar aqui de coisa. Porque ela tem que ficar bem douradinha. Ó, o peito estalhando. E eu volto, tá bom? Tá bom? Gente, voltando, eu vou voltar pra um pouco de coco, tá? Ó, tá vendo? O que fica bonito de... Então, aqui é o tempero da água que você vai temperar, tá? Ó, que delícia. Deixa eu ver como é que eu vou ficar ali. Agora eu vou colocar a calça entre o meio de água. Gente, eu coloquei só um pouquinho de... Coloral. E aí, já eu volto, tá, gente? Gente, voltei. Agora eu tô mais silêncio, né? Eu tava com a panela ligada e esqueci de ligar a panela. Mas... Vou mostrar a carne, como ficou, gente. Do céu. Ui. Tá vendo? Dá pra mostrar, né? Dá pra mostrar, ó. Tá vendo? Um monte de ficando. Ô, Jová. Olha aí, gente. Tá linda a carne. Agora, gente, vou... Ligar aqui, ó. É o... É a massa coxinha. E aqui eu vou esperar ferver. Quando ferver, aí eu vou voltar. Porque a água tá assim, tá vendo, ó? Ó, a água tá assim, ó. Quando voltar, quando ferver, eu vou voltar pra mostrar pra vocês fazendo ali a massa. E... Vou também colocar a carne numa tapoé, numa vasilha, né? E aí eu já vou... Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco o requeijão nela já também, né? Assim que eu ferver aqui, eu vou colocar a farinha. Eu vou falar pra vocês a quantidade. Vou mostrar pra vocês colocando a farinha, tá? Aí eu volto quando terminar de botar a carne na vasilha e volto mostrando pra vocês, tá bom? Já, já eu volto. Gente, eu vou colocar na faixa de meio quilo de farinha, tá? Se precisar, eu vou colocar mais. Agora tem que deixar cozinhar bem. Vou baixar um pouco aqui o fogo. Vou pegar um pano aqui, gente. Assim que eu tiver com ela já pronta, pessoal, eu vou botar na mesa e vou voltar pra mostrar pra vocês como é que ela ficou, tá? Que aqui eu vou demorar um pouquinho, né? Pra ela cozinhar, tá bom? A gente voltando, né? Ó. Ficou assim, ó, nessa espessura. Tá vendo? Agora eu vou colocar na mesa. Ó, gente, como é que ela ficou. Tô bem cozida, tá vendo? Vou colocar na mesa. Fica bem bonitinha assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou voltar com ela. Tá? Quando ela estiver bem mais fria ali, eu volto com ela fazendo as coxinhas e mostrar o recheio pra você como ficou, tá bom? Gente, voltando. Vou mostrar pra vocês. Ó, a carne tá aqui, tá vendo? Tá vendo, ó? Agora eu vou colocar o requeijão dentro. Aqui tá o ovo pra mim passar. E a farinha de rosca. E aqui tá a massa. Agora eu vou colocar o requeijão aqui dentro pra vocês verem, pra vocês verem como é que eu coloco, tá? Isso aqui vai ficar uma delícia, pessoal. Ó, tá vendo? Tô colocando a colher bem cheia pra ficar bem ruim, hein? Essa carne bem temperadinha, bem cozidinha. Vou mexer aqui, gente, pra vocês verem como é que vai ficar. Gente, vai ficar ruim essa carne? Não vai. Olha que delícia. Vou colocar mais um pouco, pessoal. Ó. Vou colocar mais metade de uma colher. Quase metade, tá? Que já fica lá o completo, né? E requeijão nunca é ruim. Nunca é demais. Então agora eu vou começar a fazer as coxinhas, pra vocês verem. Olha, eu pego, como é pouca pessoa, né? Pouca gente. Eu pego um bolinho assim, ó. Mais ou menos da pau. Eu gosto de ficar com mais, é... Eu gosto de menos massa e mais recheio. Olha só, tá? Ó como é que eu faço, tá vendo? Esse aqui é o modo que eu faço, coxinha. Tá vendo? Fazer até um pouco mais grandinho, ó. Tá vendo? Ó, pessoal. Ficou linda, né? Essa massa. Agora, gente, eu vou colocar o recheio. Pegar outra colherita. Eu não gosto de fazer coxinha muito pouco o recheio. Eu gosto de botar menos massa. Ó, tá vendo? Tudo isso aqui de recheio. Inclusive até o recheio tá pouco. Ó, gente. Olha. Olha como é que você faz isso aqui, ó. Aí você vai fazendo assim, tá vendo? Vai fazendo assim. Ó, tá vendo? Ó. Aí você tem que fazer um jeitinho, gente, pra ela não criar ar. Porque se ela criar ar, se ela criar vento dentro dela, ela vai explodir quando você estiver fritando. Tá? Então você tem que ter cuidado nessa parte. Você vai fazendo assim, ó. E vai modelando ela, ó. Olha, gente. Tá vendo? Olha que coisa linda. Ó. Tá vendo? Muito linda. Vou fazer a outra. Eu vou modelando assim, pessoal, ó. Tá vendo? Até ela ficar fininha embaixo. Porque se você botar muita... Como é que fala? Muita massa. Fica grossa, né? Fica ruim. Quando você molde isso, tem que sentir o recheio. Não a massa, né? Ó. Uma delícia. Eu vou fazer todas elas, pessoal. E vou mostrar pra vocês. Vou voltar mostrando o final, tá bom? Gente, voltei mostrando. Eu empanando. Olha só. Tá vendo? Ficou umas menorzinhas, umas maiorzinhas. Mas não tem nada não, pessoal. Porque... Às vezes é assim que tu não gosta de maior. Aí eu fiz uma menorzinha, tá? Então eu vou fazer com a colher. Pegar a colher. Passar assim, ó. Tá vendo? Bem passadinha. Olha só, gente. Olha. Vou voltar de novo pra ver uma vazia, tá? Isso aqui é pra você fazer um cafezinho. Tomar um suco. Ou um refrigerante, pessoal. Gente. Gente, o recheio da coxinha... É... Vocês fazem assim. Faz de carne, faz de bacalhau, faz de frango. A pessoa de bacalhau, hein, gente? Ou se não de camarão. Ó. Se quiser de camarão aí, faça lá. Um pedido aí que eu faço pra vocês de camarão, viu? Fazer agora, gente. Vou fazer uma torta de palmito. Olha que maravilha. Tá vendo como ficou? Ficou linda, né? Aí, gente, eu vou voltar. Vou fritar elas. Vou mostrar pra vocês fritando, tá bom? Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Ó. Ficou linda. Oi, gente. Tudo bem? Voltei pra mostrar o final das coxinhas. Olha como ficou linda e maravilhosa. Tá vendo? Gente, eu vou abrir uma aqui pra vocês verem, tá? Como ficou elas. Olha só, gente. Eu tô tentando fumaça, ó. Tá vendo, ó? Centraliza na câmera. Olha que coisa linda. Centraliza. Tá vendo? Isso aqui que ninguém tá vendo. Eu tava sentindo cheiro, hein? Mas tá um cheiro. Meu velho tá com um aqui do lado grudado. Ele não quer aparecer hoje, mas... Mas que modelo uma, gente. É, tô descabeirado aqui, pessoal. Eu vou comer agora pra vocês verem. Pra mim, pra você ver tá como é que tá. Hum! Tá uma delícia! Se vocês puderem fazer, por favor, gente. Tirem uma foto e mandem pra mim, tá? Que eu vou amar. É uma delícia. Porque nem vocês verem. Hum, muito bom. Fala aí, meu velho. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, eu falei que não ia sair no vídeo, né? Mas não dá pra ficar de fora. Nesse momento tão importante que é de provar aquilo que a minha velhinha faz aqui com tanto carinho, né? Mostrar pra vocês a qualidade do produto que ela faz aqui, tá? Eu sou suspeito pra ficar falando sobre isso porque eu amo a minha velhinha, os alimentos que ela prepara, é tudo perfeito. Glória mesmo. Perfeito, perfeito, né? Mas realmente fica muito gostoso, né? Porque o gosto da carne seca, né? Com o requeijão, né? O requeijão cremoso fica muito bom. Maravilhoso mesmo. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem, né? Essa receita que a gente tá postando pra que fique no canal, pra que muitas pessoas venham conhecer também através do nosso canal. E da forma como a gente faz aqui, tá bom? Eu já quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aí com a gente, né? Dando esse crédito pra gente. Espero que vocês continuem com a gente aí, né? Gostando de todos nós aqui. Um beijo pra todos vocês, minha velhinha. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês, tá gente? Amém. Até o próximo vídeo. Que Deus quiser. Que Deus quiser. Que Deus quiser.